A Fiocruz entregou ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina da AstraZeneca Oxford produzidas pela Fundação. O primeiro lote contém mais de um milhão de doses do imunizante fabricado no Brasil com matéria-prima importada. As 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que saíram da Fiocruz no Rio de Janeiro nesta quarta-feira são o primeiro lote do imunizante Oxford-AstraZeneca produzido no Brasil. Até o fim desta semana serão entregues mais 580 mil doses. A expectativa é que até o fim de março a Fiocruz entregue 3,8 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunizações, que vai distribuir essas vacinas por todo o país. Nós já temos programação de datas exatas e números da vacina do Butantan e nós estamos montando o cronograma da Fiocruz com entregas semanais. O médico Marcelo Queiroga, indicado esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Saúde, explicou que os resultados da vacinação serão percebidos a médio prazo e falou sobre outras medidas que podem ser adotadas para reduzir o número de mortes na pandemia. Primeiro, com políticas de distanciamento social própria, que permita diminuir a circulação do vírus. Segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares. Obrigado. 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 Obrigado.